Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal fio a fio crochê. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou mostrar pra vocês o passo a passo desse sapatinho aqui, ó. Esse sapatinho, a numeração dele é 16, vai servir pra um bebezinho de 3 a 6 meses, dependendo do pé do bebê. Aí, pessoal, ó, esse sapatinho tem esse detalhezinho aqui, ó, detalhezinho aqui atrás também abertinho, aí fecha aqui com um botãozinho. A minha aqui, ainda não costurei o botãozinho, porque eu tô sem o botão, amanhã é o que eu vou comprar. Aí, na foto aqui da capa, vocês já vão ver o sapatinho com o botãozinho aqui. Então, ele já tá praticamente finalizado aqui, só tá faltando o botão, ó. Aí, tem ele finalizado aqui, praticamente, e tem ele aqui sem a florzinha, pra vocês verem também aqui o detalhezinho dele, ó. Ó, desse jeitinho aqui. E é isso, pessoal. Então, vamos para os materiais. Aí, pessoal, pra gente começar a fazer aqui o nosso sapatinho, nós vamos precisar dessa solinha, ó, a solinha de borracha. É o número 16, é essa que eu tô fazendo. Vamos precisar da solinha, ó, dessa outra solinha aqui, que é pra colocar aqui dentro, quando a gente fazer a parte de crochê. Vamos precisar dessa florzinha, que eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo que eu mostro o passo a passo dela. Vamos precisar dessa linha aqui, ó. Essa linha aqui, a gente vai usar bem pouco, pessoal. A gente só vai fazer a primeira carreira aqui da solinha com ela, ó. Mas, se vocês quiserem fazer a primeira carreira com a mesma cor que vocês vão subir o sapatinho, pode fazer também. É porque eu queria uma cor que fosse a mesma da solinha. Então, eu achei essa daqui um pouquinho mais parecida, né? Aí, eu fiz com ela, só pra fazer mesmo a primeira carreira. A cor dela é 6156, a tex 378. E vamos precisar da linha branca, ó. Cor branca 8001, a tex também é a mesma, 378. Essa é aqui que a gente vai fazer o sapatinho. Vamos usar a agulha 1.75 pra fazer a parte de cima do sapatinho. E vamos usar a agulha 1.25, que é pra fazer a primeira carreira aqui na solinha, ó. Como os buraquinhos são bem pequenininhos, com a agulha mais fina, é melhor pra gente passar aqui, ó. Essa daqui 1.75, ela é mais grossinha, pode até arrebentar aqui os buraquinhos, né? Na solinha pode arrebentar. Então, com essa linha aqui, com essa agulha mais fina, é melhor pra gente passar. Aí, pessoal, vamos precisar também de tesoura pra arrematar as pontas. E vamos precisar também, pessoal, de um par de botões. Eu tenho um pezinho aqui quase pronto, ó. Esse aqui, o meu ainda não tá pronto. Mas a gente vai precisar do botãozinho, que é pra colocar aqui nessa tirinha, pra botar no pé do bebezinho, pra segurar. Então, vamos precisar também de um pazinho de botão, de preferência branco. Aí, pessoal, pra gente começar, nós vamos pegar a nossa linha da cor da solinha. Quem quiser fazer da cor que vai subir a sandalinha também pode. Mas eu preferi pegar aqui essa da cor da solinha. É o mais parecido possível da cor da solinha. Que é pra quando a gente fazer, ó. Ó, a minha ficou assim, ó. Não é bem a cor, mas é mais parecido. Porque eu não queria que ficasse aparecendo a linha branca aqui. Então, eu procurei uma linha mais ou menos da cor da solinha. Vamos pegar aqui, ó. A nossa linha. A solinha. Vamos colocar por aqui, assim. Ó. Vamos vir aqui nos buraquinhos e já vamos começar a fazer nossos pontos baixíssimos. Ó. Em cada... Buraquinho, a gente vai fazer um ponto baixíssimo, ó. A gente não vai pular nenhum pontinho desses, ó. Como a agulha é fininha, às vezes vai rachar a linha, mas aí vocês vão e façam com todo cuidado essa primeira carreira. Pra não arrebentar a solinha, ó. Então, essa primeira carreira é toda desse jeito aqui, pessoal. Ó, em cada buraquinho, ó. Em cada buraquinho, a gente coloca um pontinho. Aí, a gente vai fazer, pessoal, aqui, até finalizar essa volta. Até chegar aqui onde a gente iniciou essa carreira de pontos baixíssimos. Fazer só mais um pontinho aqui e mostrar pra vocês como que tá ficando lá atrás, ó. Ó, pra ir ficando desse jeitinho aqui. Então, eu vou fazer aqui, ó, essa carreira aqui todinha. Até chegar aqui e já volto pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, ó. Fiz aqui minha volta de pontos baixíssimos na solinha. Agora, eu puxo assim, pessoal, ó. Agora, eu venho aqui pra trás da solinha, ó. Nesse mesmo pontinho onde eu finalizei essa volta, eu venho aqui e puxo a minha linha aqui pra trás. Ó. Puxei aqui, ó. Agora, eu pego a mesma linha, venho aqui no outro ponto, não é no mesmo pontinho, não. No outro ponto aqui anterior, ó. E puxo minha linha aqui pra frente de novo. Ó. Agora, venho aqui nesse outro ponto aqui, ó. E vou puxar a minha outra linha que tava lá atrás aqui pra frente, ó. Desse jeito assim, pessoal, a linha não vai soltar, ó. Porque a gente vai vir agora aqui com a carreira de ponto baixíssimo. E vamos... Desculpem, com a carreira de pontos baixos. E vamos esconder essas pontas de linhas aqui entre os pontos. Como os buraquinhos são apertadinhos, não vai soltar a linha. Vai ficar seguro, ó. Assim ficou a parte de trás. E assim tá a parte de cima da solinha, ó. Agora, nós vamos pegar a linha branca e vamos fazer aqui o nosso sapatinho. Aí, aqui, pessoal, agora que minha primeira carreira de ponto baixíssimo aqui já tá pronta. Agora, nós vamos pegar a nossa agulha mais grossinha um pouco, ó. 1.75. A gente fez essa primeira carreira com 1.25. Aí, pessoal, a gente vai tentar encontrar o ponto que tá bem no meio aqui da solinha, ó. Aqui, eu acho que tá bem no meio, né? Então, foi nesse pontinho aqui, ó. Aí, nesse pontinho aqui, pegando as duas alcinhas, a gente vai amarrar aqui a nossa linha branca. Aí, aqui, pessoal, amarrei minha linha. Agora, no mesmo pontinho onde a gente amarrou a linha, nós vamos fazer aqui uma correntinha. Fiz uma correntinha, vou lá no próximo ponto, ó, pegando as duas alcinhas e vou fazer ponto baixo, ó. Aí, pessoal, a gente já vai escondendo essa pontinha de linha aqui entre os pontos, que é pra não ter pontinho pra arrematar depois, ó. Vou lá no próximo ponto e vou fazer outro ponto baixo. Essa carreira é toda desse jeitinho aqui, pessoal. Em cada pontinho, a gente vai colocar um ponto baixo. Até finalizar aqui essa primeira carreira, ó. Então, eu tô fazendo aqui a minha carreira de pontos baixos nesses pontos aqui que a gente fez aqui na solinha. Vou finalizar aqui essa carreira e já volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, ó, fiz a minha primeira carreira de pontos baixos aqui, ó. Essa carreira aqui tem setenta e quatro pontos. Aí, pessoal, agora a gente vai finalizar aqui a nossa primeira carreira. Então, a gente vai vir aqui naquela correntinha que a gente fez pra iniciar, ela vale por um ponto. Então, a gente vem nessa correntinha e fecha aqui com um ponto baixíssimo, ó. Setenta e quatro pontos aqui, contando com essa correntinha aqui, que vale por um ponto. Segunda carreira, uma correntinha. Minha linha arraixou um pouquinho, deixa eu só arrumar aqui, ó. Então, segunda carreira, pessoal, uma correntinha. Venho no meu próximo ponto e vou fazer pontos baixos. Segunda carreira toda em pontos baixos, pessoal. Ponto sobre ponto. Não tem diminuições e nem tem aumentos. Então, vou finalizar aqui minha segunda carreira e já volto. Aí, aqui, pessoal, finalizando a minha segunda carreira, aqui tá a correntinha que eu fiz pra iniciar essa carreira e aqui tá meu ponto seguinte. Então, nessa segunda carreira, nós vamos fechar aqui no ponto seguinte. Vamos pular a correntinha. Como essa correntinha vale por um ponto, ó. Pulamos aqui, né? Então, diminuiu um ponto aqui nessa carreira. Não tem a mesma quantidade de pontos da primeira carreira. Tinha setenta e quatro na primeira. Então, nessa segunda ficou setenta e três, porque a gente pulou a correntinha e essa correntinha vale por um ponto. A gente pula assim, pessoal, faz assim, que é pra essa emenda aqui ela não ficar torta pro lado, ó. Então, por isso que em uma carreira eu fecho na correntinha, igual a primeira que fechei na correntinha. Na segunda, fecho é no ponto seguinte. Na terceira, já vou fechar na correntinha. Na quarta, no ponto seguinte. Na quinta, fecho na correntinha. No sexto, já fecho no ponto seguinte. E assim a gente vai fazendo até finalizar aqui a base do sapatinho. Então, ó. Faço uma correntinha, já venho aqui no meu próximo ponto e já vou fazendo aqui a terceira carreira. Pessoal, a terceira, quarta e quinta carreira vai ser toda em pontos baixos e não tem aumentos e nem tem diminuições. Então, eu vou aqui fazer minha terceira, quarta e quinta carreira e já volto aqui pra gente continuar. E lembrem-se de sempre fazer igual eu fiz aqui com vocês, ó. Em uma carreira fecha na correntinha, na outra fecha no ponto seguinte. Na próxima fecha na correntinha e na outra no ponto seguinte. E toda vez que a gente fecha no ponto seguinte, um pontinho é diminuído, que é a correntinha. Então, eu vou finalizar aqui e já volto pra gente continuar. Aí aqui, pessoal, ó. Fiz aqui minhas cinco carreiras de pontos baixos, ó. Ficou desse jeitinho aqui. Só recapitulando aqui com vocês, ó. Na primeira carreira fechei na correntinha, na segunda no ponto seguinte. Na terceira na correntinha, na quarta no ponto seguinte. E na quinta na correntinha. Então, foi diminuído só dois pontos aqui, porque só em duas carreiras que a gente fechou no ponto seguinte. Então, a quinta carreira, a gente tem setenta e dois pontos baixos, contando com essa correntinha do início, que vale por um ponto. Na sexta carreira, pessoal, a gente vai ter diminuições. Então, a gente vai fazer uma correntinha. Essa correntinha já é um ponto, ó. Um, venho aqui no meu próximo ponto, faço dois, ó. Vou fazendo em cada pontinho um ponto baixo, até completar vinte e um pontinhos. Lembrando que é contando com esse aqui, com a correntinha que vale por um ponto. Então, eu vou fazer aqui vinte e um pontos baixos e já volto aqui pra gente fazer as diminuições. Aí, aqui, pessoal, ó. Fiz meus vinte e um pontos baixos. Agora, a gente vai fazer as diminuições. As diminuições são assim, ó. A gente vai pegar aqui na alcinha da frente do ponto, ó. Peguei só na alcinha da frente do ponto. Vou lá no meu próximo ponto, pego só na alcinha da frente, ó. Desse jeitinho aqui, assim. Agora, puxo aqui a linha, ó. E faço o pontinho, ó. Fiz uma diminuição. Nesse próximo ponto aqui, a gente vai fazer um ponto baixo pegando as duas alcinhas, assim, ó. Faço o ponto baixo. Agora, no próximo, já vou fazer a diminuição. Então, vou pegar a alcinha da frente do ponto, ó. Vou lá no próximo. Pego a alcinha da frente do ponto. Puxo. Puxo. E faço o meu pontinho, ó. Já tenho duas diminuições. E entre cada uma delas, eu coloquei um ponto baixo. Então, a gente vai fazer essa sexta carreira na parte das diminuições desse jeitinho aqui, ó. Vai ser uma diminuição e um ponto baixo. Uma diminuição e um ponto baixo. Até completar dez diminuições. Então, na sexta carreira, a gente vai ter dez diminuições. E entre cada diminuição, a gente coloca um ponto baixo. Então, pessoal, eu vou fazer aqui minhas dez diminuições. E já volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, ó. Fiz minhas dez diminuições. Entre cada diminuição, eu coloquei um ponto baixo. Sobraram aqui esses pontinhos. Então, nesses próximos pontos, a gente vai trabalhar pontos baixos. Um ponto para cada pontinho. Então, eu vou finalizar aqui essa minha carreira. E já volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, finalizando a sexta carreira, como na quinta eu fechei na correntinha, então, na sexta, eu vou fechar no ponto seguinte. Ó. Então, ficou... Eu já diminui um ponto, porque eu pulei a correntinha. Aqui na sétima carreira, pessoal, a gente vai fazer toda ela em pontos baixos. E nessa sétima carreira, não tem diminuições. É ponto sobre ponto. Então, a gente vai fazer um ponto para cada pontinho, até finalizar aqui a sétima carreira. Aí, aqui, pessoal, finalizando a sétima carreira, nós vamos fechar na correntinha. Porque na sexta, a gente fechou no ponto seguinte. Então, na sétima, a gente fecha aqui na correntinha, ó. E assim ficou... É, tá ficando assim o sapatinho, ó. Agora, aqui, pessoal, na nossa oitava e última carreira dessa parte aqui, a gente vai ter diminuições. Mas, antes das diminuições, a gente vai fazer 18 pontos baixos. Esses 18 pontos baixos, a gente conta com essa correntinha aqui, que vale por um ponto. Então, tenho um, vou aqui no próximo, dois. E vou fazendo um ponto baixo para cada pontinho, até completar 18 pontos baixos. Aí, aqui, pessoal, ó. Fiz meus 18 pontos baixos. Venho aqui no próximo ponto, faço meio ponto alto, ó. Vou no próximo, faço meio ponto alto, ó. Fizemos dois meio pontos altos. Agora, a gente vai fazer as diminuições. As diminuições dessa oitava carreira é diferente da sexta carreira, ó. Laçada na agulha, venho no meu pontinho, pegando as duas alcinhas, ó. No próximo pontinho, né. Passo por dois, ficou duas. Laçada na agulha, vou lá no próximo ponto. Passo por dois, fica três, ó. Aí, já passo tudo de uma vez. Fiz uma diminuição. Então, nessa carreira aqui, as diminuições vão ser todas juntas, ó. A gente não vai fazer nenhum pontinho separando as diminuições, igual na sexta carreira. Vai ser assim, todas juntas. Nessa oitava carreira, a gente vai ter dez diminuições. Tô fazendo aqui minha terceira. Aí, vou fazer mais sete, que é pra completar as dez. Então, eu vou fazer aqui, até completar minhas dez diminuições, e já volto pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, ó. Fiz aqui minhas dez diminuições. Agora, a gente vai vir aqui no próximo ponto, e vamos fazer o meio ponto alto, ó. Fiz aqui meu meio ponto alto, vou lá no próximo ponto. Faço mais um meio ponto alto, e agora, nos pontos seguintes, até finalizar aqui a oitava carreira, a oitava volta, a gente vai fazer pontos baixos. Um ponto para cada pontinho. Chegando lá no finalzinho, a gente vai fechar na correntinha. Aí, aqui, pessoal, ó. Terminei minha oitava carreira, ficou desse jeitinho aqui, ó. Já marquei aqui pra vocês, mas já vou explicar aqui como que eu fiz. Antes da gente fazer a última parte aqui de cima, a gente vai colocar a solinha, ó. Porque senão, depois, fica mais difícil pra colocar. Coloca a solinha, arruma direitinho, né? Coloquei a solinha. Agora, aqui, pessoal, ó. Esse pezinho aqui, ó. Esse ladinho aqui vai ficar pra dentro do pé, ó, né? Pra dentro. E esse ladinho aqui é o que vai ficar de fora. Então, a gente começa a tira do lado de fora, ó. Assim. Então, desse lado aqui, ó. Que eu vou começar aquela tira que vem aqui no meio. Que é essa tira aqui, ó. Ó, pra formar o pazinho, assim, ó. Desse jeitinho aqui. Então, a tira é onde vai ficar a florzinha, pertinho da florzinha, ó. A florzinha vai ficar aqui pertinho. Então, ó. De onde? É da parte onde a gente vai colar a florzinha que vai sair a tirinha do meio. Então, essa desse lado e essa desse outro lado aqui. Quando vocês forem fazer o outro pezinho, é só prestar atenção do lado que vocês vão puxar a tirinha do meio, ó. Que é pros pezinhos não ficarem iguais. A única diferença vai ser o lado que começa a tirinha. Olha, ó. Esse lado aqui eu vou começar daqui, né? Que vai ser aquela tirinha que vai aqui no meio. Então, aqui, ó. Aqui, pra vocês prestarem atenção, eu marquei na minha última diminuição que tem aqui. Que a gente vai fazendo daqui assim, né? Então, aqui é a última. Marquei aqui, ó. Na minha última diminuição. Aí, aqui tem o meu primeiro ponto alto, meio ponto alto. Aqui, o segundo meio ponto alto. Aqui, tá o meu primeiro ponto baixo. Então, eu vou contar a partir desse primeiro ponto baixo, ó. Vou contar um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sexto ponto eu marco, ó. Marquei aqui, marquei aqui. Do outro lado, ó. Vamos vir aqui pra gente ter o lugar de referência pra gente poder contar, ó. Aqui, tá a primeira diminuição, né? Aqui, o primeiro, o meio ponto alto. E aqui, o outro meio ponto alto. Aqui, tá o primeiro ponto baixo. Então, a partir desse primeiro ponto baixo aqui, a gente vai contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No oitavo ponto, marquei aqui com um pedacinho de linha. Que vai ser os lugares onde a gente vai fazer aquela parte de cima. Mas, antes da gente fazer a parte de cima, pessoal, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixíssimo aqui no nosso sapatinho todo. Ó, começando aqui, dou a volta aqui, até chegar aqui onde eu iniciei. Só que a gente vai fazer sem tirar esses lugarzinhos que a gente marcou. Então, eu vou desmachar aqui a correntinha que eu fiz, que era pra não desmachar, ó. Vem aqui no meu próximo pontinho. E já vou fazendo meus pontos baixíssimos, ó. Em cada pontinho, a gente faz um ponto baixíssimo. Vamos fazer assim, até chegar aqui onde a gente iniciou essa carreira de ponto baixíssimo. Chegando aqui, a gente corta a linha, arremata direitinho. Aí, nós vamos fazer a parte de cima. E lembrem-se, não tirem as linhas lá dos lugares que vocês marcaram, ó. Carreira de acabamento aqui vai ficando desse jeitinho aqui. Vou finalizar aqui essa minha carreira, já volto pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, ó. Fiz aqui a minha carreira de ponto baixíssimo. Cheguei aqui, arrematei a linha. Agora, a gente vai fazer aquela parte que é aquela tirinha aqui, mais aqui a outra e a que vai abotoar aqui no meio. Ó, vocês prestem atenção aí que aqui não fica retinho com esse lado aqui, ó. Esse lado aqui fica mais pra cá um pouquinho e esse mais pra cá. É assim mesmo. Aí, ó, no mesmo pontinho onde a gente marcou, mas não pegando o ponto baixíssimo. Pegando o ponto baixo mesmo que a gente tinha feito antes de fazer a carreira de ponto baixíssimo, ó. Vamos pegar as duas alcinhas do ponto e vamos amarrar a nossa linha branca aqui, ó. No mesmo pontinho onde a gente marcou, mas sem pegar a carreira de ponto baixíssimo, ó. Então, aqui, eu vou amarrar a minha linha. Aí, aqui, pessoal, amarrei a minha linha deixando aqui um pedacinho, ó. Porque esse pedacinho eu vou usar que é pra costurar o botãozinho aqui no meio da tirinha. Então, pra mim não emendar outra linha pra costurar o botão e depois ter mais ponta pra arrematar, eu já deixo essa pontinha aqui pronta. Então, ó. Fiz aqui. E aí, agora, a gente vai fazer aqui 12 correntinhas. Quem tem o ponto muito apertadinho e ou tiver fazendo com uma agulha mais fina, aí façam aqui umas 15 correntinhas. Eu tô fazendo aqui 12 correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Fiz as 12 correntinhas. Agora, venho aqui, ó, laçada na agulha. Lembrando que eu vou pegar só o ponto baixo. O ponto baixíssimo eu não vou pegar. Não sei se dá pra vocês verem direito aqui com a linha branca. Mas a gente vai fazer nos pontos baixos que tá por dentro aqui do ponto baixíssimo, ó. Vou fazer aqui um meio ponto alto. Vou lá no próximo pontinho, ó, pegando só o ponto baixo. E vou fazer aqui outro meio ponto alto. E agora, aqui no próximo ponto, mais um meio ponto alto. Ó, fiz três meio ponto alto aqui. Agora, a gente vai fazer... Aqui, pessoal, 20 correntinhas. Então, vamos fazer aqui um total de 20 correntes. Aí, aqui, pessoal, fiz aqui minhas 20 correntes. Quem quiser fazer um pouquinho mais, também pode fazer. Quem achar que ficou pequeno, pode fazer mais correntinhas. Então, fiz aqui minhas 20 correntes. Agora, aqui, eu venho dois pontinhos antes do lugar que eu marquei, ó. Então, marquei aqui, ó. Tem um... Aqui, ó, o primeiro e o segundo. Então, nesse aqui, eu vou fazer meu meio ponto alto aqui. Então, aqui, eu vou fazer o meu meio ponto alto. Fiz meu primeiro meio ponto alto. Vou aqui no próximo ponto. Ó, vou fazer meu outro meio ponto alto. Tá meio complicadinho de fazer aqui, pessoal. Porque eu não quero pegar o ponto baixíssimo. É só o ponto baixo mesmo. Então, se vocês quiserem, é, primeiro, fazer essa parte pra depois fazer a parte de acabamento, que é a carreira de ponto baixíssimo, vocês podem fazer também. Pra mim, tá um pouquinho difícil aqui também, porque o celular tá na minha frente. É mais complicado pra gente fazer com o celular na frente, mas... É, dá pra fazer tranquilo essa parte aqui. O outro pezinho dá pra fazer melhor ainda, porque a gente vem, ó, é por fora, aí é melhor. Esse aqui, ó, é por dentro, ó. Aqui, e agora, aqui no último pontinho. Vou fazer meu último meio ponto alto aqui. Pronto, ó. Três meio ponto alto aqui, três meio ponto alto aqui. Agora, a gente vai fazer aqui, quinze correntinhas. Que vai ser a tirinha onde vai ficar a casinha do botão. Aí, aqui, pessoal, fiz minhas quinze correntes. Agora, a gente vai vir aqui, ó, laçada na agulha. Vamos pular uma, duas. Na terceira correntinha, a gente vai fazer um meio ponto alto. Na próxima correntinha, mais um meio ponto alto. Agora, a gente vai fazer uma, duas correntinhas. E vamos pular aqui, ó. Um, dois pontinhos, laçada na agulha. No terceiro, eu faço aqui o meio ponto alto. Agora, pessoal, aqui, a gente vai seguir com o meio ponto alto para cada correntinha, pessoal. Até, deixa eu explicar aqui pra vocês. Essa nossa volta aqui vai ser toda de meio ponto alto. Então, vamos fazer em cada pontinho, cada correntinha, meio ponto alto. Nesses três pontinhos aqui que tem, nós vamos fazer meio ponto alto também. Nas correntinhas aqui de trás, meio ponto alto. Nesses pontinhos aqui, meio ponto alto. Até chegar aqui na primeira correntinha que a gente fez aqui dessa tirinha, ó. Então, vamos dar a volta aqui no nosso trabalho todo com meio ponto alto. Até chegar nessa primeira correntinha aqui. Então, eu vou fazer aqui essa carreira e já volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, ó, fiz aqui, ó, minha carreira de ponto baixíssimo, ó. Aqui tudo. Ó. Aqui na parte que vai ficar aqui também. Aí, pessoal, ó. Nós vamos pular um pontinho aqui, ó. Tá? O pontinho que a gente amarrou a linha, a gente pula um e coloca no próximo, ó. Faz aqui um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos finalizar aqui com uma carreira de ponto baixíssimo nisso aqui tudo, ó. Nessa parte aqui de cima que a gente fez agora. Nesse aqui, nós vamos ter que voltar a nossa linha pra cá, pras correntinhas aqui, pra começar a nossa carreira de ponto baixíssimo aqui. Nesse pezinho, não precisa a gente voltar, ó. Quando a gente faz o ponto baixíssimo aqui, ó. A gente fez o ponto baixíssimo aqui, aí já volta, ó. É. A gente fez o ponto baixíssimo aqui pra unir o meio ponto alto aqui nessa parte. E depois, ó. Já volta aqui com a carreira de ponto baixíssimo. Faz aqui assim. Dá a volta aqui, ó. Vem aqui. Aí, passa por aqui. Depois, vem pra cá, ó. Aí, vem, desce aqui, passa aqui e passa aqui até chegar aqui. Mas, como esse outro aqui não é aquele mesmo ali, ó. Então, porque aqui fica ruim pra gente, ó. Voltar com a carreira de ponto baixíssimo aqui, né. Então, a gente vai ter que vir aqui pro esse outro lado, que é pra poder fazer aqui os nossos pontos baixíssimos. Então, nós vamos pegar aqui. Ó. Vamos fazer um ponto baixíssimo aqui. E vamos fazer um ponto baixíssimo aqui na primeira alcinha da correntinha, da primeira correntinha que a gente fez, ó. Deixa eu só desmaixar aqui que a minha linha rachou. Pronto, ó. Então, aqui na primeira alcinha, eu faço aqui um ponto baixíssimo. Fiz aqui meu ponto baixíssimo. Agora, nós vamos seguir, ó, pessoal. Em cada correntinha dessas, da alcinha das correntinhas, né, nós vamos colocar um ponto baixíssimo. E a minha linha tá do nada rachando aqui. Então, pessoal, o ponto baixíssimo é desse jeitinho aqui, ó. O altozinho aqui eu tô mostrando pra vocês, ó. Cada alcinha, a gente coloca um ponto baixíssimo. Aí, vai ficando assim. Aí, vocês vão fazer esses pontos baixíssimos, pessoal, aqui assim, ó. Fazer aqui assim. Chegando aqui na última correntinha, vocês passem aqui nesse pontinho. Aí, façam meio ponto aqui. Sobe aqui. Aí, vão fazer nessas alcinhas das correntinhas aqui da parte de baixo, ó. Vão seguir aqui. Chegando aqui, ó. Aí, vocês passam aqui pra baixo no pontinho. Faz aqui. Sobe aqui. Aí, chegando aqui nas alcinhas, vocês façam a carreira de ponto baixíssimo aqui também, ó. Dá a voltinha aqui. E segue aqui, ó. A carreira de ponto baixíssimo. Vai seguindo. Até chegar aqui no último pontinho, pessoal. Chegando aqui, vocês já podem arrematar direitinho. E vai ficar prontinha aqui essa parte aqui de cima do sapatinho. Eu vou fazer assim aqui essa minha volta toda de ponto baixíssimo, igual eu mostrei pra vocês. E já volto aqui e mostro pra vocês como que ficou. Aí, aqui, pessoal, ó. Fiz aqui minha volta de ponto baixíssimo, por onde eu mostrei pra vocês, ó. E ficou bem firmezinho aqui o trabalho. É o ponto baixíssimo. Eu gosto de fazer ele porque ele deixa o trabalho assim mais firme, mais bem acabado. Aí, pessoal, ó. Cheguei aqui, né. Cortei minha linha. Agora, só é arrematar essa pontinha aqui direitinho. Aí, essa aqui, pessoal, do início que eu pedi pra vocês deixarem, vocês vão colocar a agulha de costurar nela, ó. Vou colocar e vão passar ela até aonde, ó. Vão passar ela assim, entre os pontinhos, ó. Até chegar onde vocês vão colocar o botão, ó. Até mais ou menos por aqui assim. Aí, chegando aqui, pessoal, vocês costurem o botão. Arrematem depois as pontinhas de linha. E depois é só vir com a florzinha e colar ela aqui do ladinho, ó. Do ladinho aqui da pontinha que vai ficar assim, ó. Eu vou colar aqui a minha, pessoal, e já volto aqui pra mostrar pra vocês. Aí, aqui, pessoal, ó. Colei a florzinha. Aí, logo mais aqui, ó. Não vai ser aqui onde eu coloquei a linha. Vai ser mais aqui pertinho da florzinha. Que eu vou costurar meu botãozinho aqui, que é pra abotoar aqui. Nessa pontinha aqui, pessoal, se vocês quiserem colar umas meias pérolas da cor da florzinha aqui, também vai ficar bem bonitinho, ó. O botãozinho que eu vou colocar aqui vai ser branco. Eu ainda não costurei o botão, pessoal, porque eu tô sem o botão aqui. Eu fui procurar aqui nas minhas coisas e não achei um botãozinho. Mas amanhã eu vou comprar e na foto da caba, vocês já vão ver aqui. É a sandalinha com o botãozinho. Bom. Então, pessoal, ó, tá aqui praticamente pronto o sapatinho. Só tá faltando mesmo o botãozinho, ó. Tem ele já aqui com a florzinha. E tenho ele aqui sem a florzinha, ó. Desse jeitinho aqui eu já achei ele já bonito. Se quiser deixar assim, não quiser colocar nenhum enfeite, já tá bem bonitinho ele. Pessoal, só colocar um botãozinho aqui em formato de coração da cor da folhinha já fica também bem bonitinho, ó. Aqui a base do sapatinho e aqui ele decorado. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Qualquer dúvida aí, deixem nos comentários que sempre que eu puder vou responder. Quero pedir a vocês ainda que não são inscritos, que gostam do conteúdo aqui do canal, que se inscrevam, que ativem o sininho, que toda semana tem vídeo, tem novidade aqui no canal. Deixem o like de vocês também. Compartilhem com os amigos. E é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. Beijinhos e até o próximo vídeo.